Boa tarde, galerinha do meu canal Vem ali minha mãe Com o tratorito Ela está vindo ali No tratorito Se inscreve no meu canal Deixa o joinha aí, galera, está sumido dos vídeos Mas estou aqui Fazendo um vídeo Estava sumido, estava um pouco ocupado Se inscreve aí, curte e compartilhe os vídeos Olha o tratorito aí, galera Estava sumido aí A minha mãe vem nele Pilotando ele Aí está a minha mãe É isso aí, galera Curte e compartilhe os vídeos Para que o canal possa estar crescendo Gostinho Olha aí, galera Com a minha mãe aí no comando Curte e compartilhe Até o próximo vídeo